Vidas Vidas Que se apagam Nada mais É sonhar E vão tentar Aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltará Jamais Para Que Chorar O que passou Lamentar Perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre Nos acalentou Renascerá Em outros Meus Vidas Que se acabam A sorrir Luzes Que se apagam Nada mais É sonhar É sonhar E vão tentar Aos outros Iludir Se o que se foi Pra nós Não voltará Jamais Para 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 Que chorar O que passou Lamentar Perdidas Perdidas Ilusões Se o ideal Que sempre Nos acalentou Renascerá Em outros Meus Corações